Olá pessoal, aqui é o blog Tenório Cavalcante, estou aqui com o nosso amigo pré-candidato a prefeito em Marangi, Sérgio Lira. Eu quero cumprimentar Sérgio Lira e pedir a ele para saudar o público do blog Tenório Cavalcante, uma boa tarde para o senhor, Deus abençoe nessa sua peleja, seu Sérgio, quem é Sérgio Lira? Olha Tenório Cavalcante, eu sou o senhor visualizador do nosso blog, aí há já famoso, tem conhecimento disso, eu fui vereador de Marangi, fui prefeito por dois mandatos, aliás, diga-se, passagem comparado com relação ao que está aí hoje, foram dois mandatos muito progressistas, nós trabalhamos muito em prol do desenvolvimento do turismo sustentável aqui na nossa região, fomos considerados carro-chefe, inclusive. E sou médico, sou profissional de médico por muitos anos na região, de modo que, graças a Deus, nós reunimos as condições necessárias, assim achamos, para congregar em torno de um projeto de avanço dessa sustentabilidade, desse desenvolvimento do turismo, que é o destino da nossa região, colocando o nosso nome em debate com essa nossa pré-candidatura, pelo Partido Progressista, liderando então a oposição em Marangi. Bom, nos últimos pleitos nós tínhamos sempre uma divisão da oposição, nós combatemos a situação com a minha candidatura, sempre com outra candidatura, e desta vez não, desta vez é diferente, eu acho que depois de 12 anos de mandato, há um desgaste muito grande da situação, na verdade o que ocorre em Maragogi é incrível, mas um terceiro mandato é um resisto, ele afirma que é um terceiro mandato, não pode, é em constitucional, mas é o que existe, e aí as oposições todas entenderam de se juntar em torno de um nome só, estamos debatendo isso, essa nossa pré-candidatura para esses companheiros, vamos esperar as convenções e as regras eleitorais para definirmos essa candidatura, de modo que a gente se se sente muito confortável pelo passado, o presente e a perspectiva de futuro que temos com o nosso projeto político para acusarmos a vitória. É, eu sei que são muitos projetos, mas resumo, qual o projeto que o senhor está desta vez querendo investir em Maragogi? Bom, maciçamento da educação, porque isso era uma salvação. É verdade. E o segundo ponto é a gente continuar, diante dessa crise econômica, estimulando, né? Obrigado. 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 Obrigado.